No meu rancho de barrote, minha cama é uma esteira Tenho cigarro de paia, café quente na chaleira Mas se vejo a garça branca, durmo mal a noite inteira Ai, ai, garça branca feiticeira Levantei de madrugada num dia de quinta-feira Olhei pro lado do sul, era aquela fumaceira Por causa da garça branca, eu choro nem que não queira Ai, ai, garça branca feiticeira Quando é tarde de mormaço, ela vem toda faceira Passa pertinho de mim e senta na ribanceira Vou prender a garça branca numa laçada certeira Ai, ai, garça branca feiticeira Moro na beira do rio, tenho um bote de madeira Um bom material de pesca, espingarda, cartucheira Só me falta garça branca pra ser minha companheira Ai, ai, garça branca feiticeira